Fala assim com a mamãe, ó, tudo que Deus havia feito era... A paz. Bom, Deus falou, vamos criar um belo mundo. E no primeiro dia Ele falou, haja... A luz. A luz. Haja... A luz. E houve luz. E no segundo dia Deus separou a água do céu. E fez o... O vento. É. Isso, o vento. E no terceiro dia Ele separou a terra seca dos lagos, dos rios, dos mares. Fez a plantinha, a flor. É, essa é a abelhinha. A árvore com frutinha, yame, yame. Fala yame, yame. É. E Ele falou que era muito... Muito bom. No quarto dia Deus fez a... Céu. O céu. Fez o... Céu. O sol. E a... É o céu. A lua. É o céu. É o céu. E as... Estrelas. Faz com a mãozinha a estrela. Isso. E a lua. Olha aqui. No quarto dia... No quinto dia Deus encheu a água de peixe. Olha os peixinhos. Isso. E como que o peixinho faz? Não. Esse é a abelhinha assim, ó. Faz? Isso. E o peixe nadando, né? E a ave? Como que a ave voa? Isso. Bateu a perna assim. E a abelhinha? Como que faz? Biu. E o piu-piu? Faz como? Piu-piu. E ele encheu o céu de água e a água de peixe. No sexto dia Deus fez o... Au-au. Au. E o patinho? Como o patinho faz? Quém. Quém. E o gatinho? Como o gatinho faz? Miau. Miau. E o cavalinho? E a ovelhinha? Como que faz?